Quem quer ganhar presente? Eu quero mais alegria! Quem quer ganhar presente? Aê! Muito bom! Vamos ver o que o pessoal mandou pra vocês aqui nesse momento. Vamos ver o que nós temos aqui dentro dessa sacola. Quem é Jailton? Levanta a mão! Levanta a mão! É você! Olha o tamanho desse presente, cara! Especial pra você! Obrigado, viu? Deixa eu ver de quem é esse presente lindo, maravilhoso nesse momento. Olha! Olha isso pra você! Tá vendo? E nós temos mais isso aqui pra você. Gostou? Que lindinha, né? E aqui nós temos... Mãe! Olha, mostrando pra mamãe o presentinho. Essa aqui é dela, da gente, então... Ela pensou que nós íamos esquecer dela, mas se enganou. A gente lembra de todo mundo! Gente, o que é isso aqui mesmo? olha... Pega! Pega! Aperta essa daqui, que ela faz um barulhinho. Aperta! Olha que legal! Ela tá feliz! Deixa eu ver o que nós temos mais aqui... Ah, Jailton, tu ganhou outro carro, cara. Olha isso, que lindo. Tá vendo? Olha aí. Cara, que bacana. Olha, Jailton merece. Agora nós temos aqui, pessoal, mais presentes, né? Teve uma pessoa maravilhosa que mandou pra gente aqui sandálias pra toda a família. Olha, Jaqueline, dá uma olhada aí e divide, porque eu não sei quem é quem. Deixa eu ver quem é quem. Nossa, essa daqui é da Ana Paula. Essa aqui é da Ana Paula. Olha, neném, que sandália mais lindinha. Que linda. Tem mais? Tem. Cara, que legal, hein? Essa Vera Lúcia. Janaína. Olha, Janaína, que chique, cara. Tu vai ter que calçar pra gente pro nenê, tá bom? Vai lá no quarto calçar essa sandália, vai. Depois tu volta. Quer mais? Jailton. Olha, Jailton, que chique a tua sandália. Calça, Jailton. Pode calçar também. Calça o outro pé também. Isso, cara. Parabéns. Gente, agora dá uma olhada nessa princesinha. Que sandália mais linda, cara. Muito bom. E aí, Jaqueline, veio pra você também? Veio. Cadê a tua? Mostra aqui. Isso, muito bom. Excelente. E aí, gente. E aí